O que é isso? o que aconteceu com isso? Esse o o povo... Foi muito muito grande, mas não estava faltando o mundo... ele disse que estava com um grande... mas ele disse que passasse isso... não estava na parte de minha casa... se você achar uma parte de minha vida... O queže, afeta é uma coisa? Você é do inglês que se você é ouvidor? Você quer dizer, ela é do outro lado. Não vai acontecer. Não vai acontecer! Mandando a fria! Todos esses dois nos pegaram e logo. Agora ele vai ganhar toda títela. Você quer ter que dar fazer nada? Não vai conseguir tudo? Isso. Você não pode tomar isso. Não vai chegar na casa. se tor historia. Você também tem isso sobre a bolinha. Ah, é por isso você vem com esta a bolinha. Está na segunda entre Saranagem. Não, 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 não. Ela vai desafiar você aqui? Váááááá! Agora vai o quê? Agora vai o quê? Já vai o quê? For mais se for caary ama Mas que o quê vai o quê? Onde vai o quê? Agora vai o quê? Não, não vai! Agora vai o quê? Como vai o quê? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL